Olá pessoal, só de uma forma bruta para mostrar o celular mais bruto mesmo que eu já vi na minha vida e eu quero antes de tudo agradecer ao pessoal da Blackview que me enviou essa unidade e esse aqui é o Blackview BV9300, o celular mais bruto que eu já vi na minha vida eu vou fazer aqui um unboxing fake, porque eu já estou usando esse aparelho há praticamente um mês e estou muito satisfeito e quero mostrar para vocês alguns detalhes então vamos lá, e nada melhor do que fazer da forma bruta mesmo para vocês verem o celular bruto o celular mais bruto que eu já vi na minha vida, está aqui, já estou usando tá gente então vou fazer um unboxing bem fake para vocês, para mostrar o que vem dentro dessa caixa está aqui, ele vem nesse plástico, é o Blackview BV9300 Pro eu tinha mostrado para vocês a versão BV9300, não era Pro gente, vocês vão ver agora nesse vídeo aqui, que esse aparelho aqui, ele está mais brutal ainda mas vamos lá, mas deixa eu mostrar o que que vem vem o manual de instruções, inclusive tem em português, tá manual de instruções em português, aqui ó segurança, vendo para segurar a sua segurança então legal, a Blackview ela respeita muito nós brasileiros porque ela tem o manual em português também ela vem com, rapaz, o bicho é tão bruto que ele vem com uma correia para você prender no braço aí você vai entender, pô tio Chico, celular, para que eu vou querer uma correia para prender no celular você vai entender já já Zé, entendeu Maria? você vai entender, o celular é tão bruto que você vai precisar disso aqui em algumas situações olha só o acabamento dessa correia aqui, você vai prender nessa parte aqui que ele já vem com um sistema para você prender, que é exatamente aqui nesta pontinha ele já vem com o sisteminha pronto aqui nesse cantinho, tá vendo? você vai encaixar aqui, eu não vou fazer isso porque não é o objetivo eu não vou usar desta forma, mas você vai encaixar aqui e vai fazer todo o processo para você ter a correia vem com o carregador rápido de 30 watts esse carregador aqui, tá? então ele vai carregar rapidinho para você 33 watts na realidade vai carregar rapidinho e o carregamento é rápido 50% em 71 minutos mas eu vou explicar também, já já vem com o cabo e assim como os outros ele vem com o cabo USB tipo C para C isso é legal também então ele já vem com o cabo pronto para você carregar outros dispositivos aqui, tipo C para o tipo C e ele vem com essa paleta aqui para você poder tirar a gavetinha do SIM card do cartão, do SIM card da sua operadora ele vem com essa paletinha e aí já vou logo dizer essa paletinha não é muito útil não porque o bicho é tão bruto porque para você tirar a gaveta que fica aqui do lado essa gavetinha, essa paletinha às vezes, em algumas situações ela demora muito para tirar porque ele realmente, ele é muito bruto ele é totalmente vedado à prova d'água então é a minha crítica a Blackview que podia trazer pelo menos uma paleta dessa de metal então diferente dos outros celulares que você vê um ferrinho, né tipo um clipe de papel, né a Blackview não, é uma paleta só que isso aqui é um plástico eu acho que a Blackview poderia trocar isso aqui para uma paleta de metal exatamente para poder dar mais durabilidade, né porque acaba cada vez que você tenta tirar a gavetinha essa paletinha, ela fica danificada o bicho é tão bruto que uma paleta de plástico não resiste muito bem mas essa paletinha, ela funciona para você abrir a gaveta e colocar o micro SIM, né o SIM card da sua operadora então vem isso aqui na caixa está aqui o BV9300 Pro e já quero explicar que eu não vou fazer um review jogando esse aparelho no chão quebrando coisas colocando ele debaixo d'água eu prefiro mostrar para vocês da forma que eu utilizo e se vocês quiserem achar vários vídeos aqui no YouTube da galera quebrando coisas com esse aparelho colocando debaixo d'água jogando no chão e vocês vão achar mesmo porque esse aparelho ele é tão impressionante tão brutal tão indestrutível que vocês vão achar um conteúdo vasto aqui no YouTube da galera tentando destruir esse aparelho mas é o seguinte eu não vou fazer isso, pessoal eu prefiro mostrar o aparelho da forma que eu utilizo eu já utilizo os aparelhos da Blackview eu tenho um BV7200 por sinal me atende super bem eu estou super satisfeito quero até mostrar para vocês aqui e vou fazer um comparativo com o tamanho é um aparelho que eu uso diariamente e provavelmente será este o meu aparelho de uso diário eu vou trocar o BV7200 pelo BV9300 Pro exatamente pela robustez esse aqui é um aparelho galera para uso extremo você que tem um trabalho externo você que precisa de robustez e você que faz uso externo de celulares você que precisa de um aparelho que se cair não vai quebrar não desses aparelhos delicados que a gente tem que a gente tem que comprar várias capinhas as capinhas vão quebrando eu não estou com o aparelho que a capinha está quebrando o BV9300 Pro ele não tem capa ele é reforçado então tudo isso que você está vendo aqui é o aparelho então não tem essa situação de vou comprar uma capa ele vem com uma capa não galera ele é a estrutura dele é reforçada então você está vendo esses cantos arredondados esses cantos arredondados mas com uma uma espécie de borracha uma proteção absurda se você bater em algo com isso aqui azulejo quebra vidro e outros gente outros tipos de materiais você simplesmente vai quebrar com isso aqui isso aqui se eu bater aqui na mesa eu não estou brincando vai vai afundar um pedacinho da mesa aqui obviamente que não vou fazer isso mas para vocês entenderem o quão brutal é esse aparelho então ele já é uma estrutura extremamente reforçada vocês veem que ele tem uma lateral com metal isso aqui é metal tá gente isso aqui é um metal e ele tem uma espécie de rebite em com um parafuso sextavado bem pequenininho mesmo mas é um rebite e olha aqui o acabamento isso aqui é o botão de volume tá e esse aqui é o botão de liga e desliga né o botão do power assim como esse mesmo botão ele também é o sensor de impressão digital bem rápido bem preciso né eu fiz já todo o cadastro gente o celular já tá totalmente configurado eu já tô usando o aparelho como eu disse pra vocês eu gosto de fazer review já depois de um tempo utilizando o aparelho pra vocês verem que realmente eu tô usando o aparelho então já estão já tem alguns aplicativos né aqui na bandeja já tem alguns aplicativos que eu uso então esse aparelho aqui ele já está no meu uso diário vamos falar de processamento e memória RAM são 12 GB de memória RAM que você pode acrescentar mais 12 GB ficando 24 GB foi isso que eu configurei pra meu uso além de ter um processador MediaTek Helio G99 de 6 nanômetros como eu disse é um aparelho que ele é bastante fluido você consegue jogar também por exemplo o xCloud né o Xbox Cloud você consegue fazer os joguinhos mais conhecidos do mercado você não vai ter problema de jogar além de você ter uma tela gigantesca um processador aí bastante fluido pra você fazer todo tipo de jogo lembrem-se esse aparelho aqui é um aparelho para trabalho não é um aparelho gamer mas sim o processador dele com esses 24 GB de RAM e esse processador G99 MediaTek você vai conseguir fazer os jogos jogar os jogos principais assistir vídeos filmes usar até mesmo o Xbox Game Cloud você vai poder jogar o Xbox na nuvem e é isso que eu vou mostrar agora pra vocês vamos lá no Xbox Game e vamos pro Cloud vamos colocar esse jogo aqui e vamos lá no Xbox Tá aí galera, esse aqui é o jogo Não quero mostrar muito Mas só pra vocês verem que dá pra jogar assim No Xbox Cloud Dá pra jogar na nuvem Novamente eu quero agradecer a todo o time da Blackview Por ter me cedido esse aparelho Aqui ele tem uma tela IPS Com resolução aí de até 120 Hz E uma tela com resolução aí De 1080 x 2388 pixels Uma tela Full HD De 6.7 polegadas É uma tela que você vai ter aí Uma visibilidade muito boa Vou mostrar aqui pra vocês Um vídeo aqui do canal E olha só gente, você vai ter uma tela aí Grande pra caramba comparado a outros aparelhos Só pra você ter ideia Esse aparelho aqui com essa tela de 6.7 Olha a diferença do meu BV7200 Esse aqui é o BV7200 Deixa eu colocar aqui Olha a diferença do tamanho da tela Esse aqui é o BV7200 Que eu uso diariamente Mas vou trocar já pro BV9300 Pro Olha a diferença do tamanho da tela Então o BV9300 Pro Tem uma tela gigante Um áudio Ok, o áudio é bom, tá gente Eu poderia até dizer Tentar dizer isso de uma forma Você percebe clareza Você percebe clareza É um áudio alto Agora galera Não dá pra Não dá pra cobrar um áudio Como dos aparelhos Que você usa diariamente Porque o foco do BV9300 Pro É resistência E esse aparelho Ele tem Os certificados de impermeabilidade IP68 E o IP69K Ou seja Ele é um aparelho A prova d'água Como vocês estão vendo aqui Além de ser a prova de choque Como tá escrito aqui Ele é a prova d'água É um aparelho Que ele não é resistente à água Ele é a prova d'água mesmo Você pode mergulhar O aparelho E ele vai continuar operando Vai continuar funcionando Então pelo fato dele ter Essas certificações IP68 E IP69K Você vê que ele é bem vedado Essa aqui É a entrada USB tipo C Vedada Você vê que tem aqui Essa borrachinha aqui É bem típico dos celulares Da Blackview Todos eles Que tem essa certificação O meu BV7200 Também tem a certificação Ele também é vedado Eu acho isso excelente Porque você fica mais tranquilo E eu vou mostrar pra vocês Que existem outros itens De robustez Nesse aparelho Que é um aparelho Exatamente pra você usar De forma externa Extrema Pra viagens Pra você que faz Acampamento Tracking Pra você que trabalha Eu enxergo muito Esse aparelho Como um aparelho De trabalho Pra o pessoal Que usa Sob chuva Sol Temperatura Baixas temperaturas Também É um aparelho Que resiste a praticamente tudo Impacto Calor Frio Chuva Água Você pode mergulhar O aparelho Exatamente porque ele tem Todas essas vedações E a especificação De impermeabilidade IP68 e IP69 Então ele é vedado Bem aqui na parte Do conector USB Do tipo C E aqui é o alto-falante Como eu falei pra vocês O alto-falante dele É ok Por que que ele não é Oh meu Deus Tio Chico Por que que ele não é Estéreo Maravilhoso Exatamente porque É um aparelho É robusto E ele é impermeável Então não dá pra você Não tem almoço grátis Né galera Você vai ter um aparelho Com somente um alto-falante Na parte de cima Ele tem Essa lanterna Eu vou mostrar Outros detalhes Mas aqui você tem A parte da correia Que você prende a correia Ou qualquer outro Acessório de fixação Você pode colocar aqui Então você encaixa aqui E sai do lado de cá E aqui é o alto-falante Tem uma curiosidade Porque eu já deixei O meu IBV7200 cair Na água Eu já molhei Também já fiz o teste E você vai Se você deixar tocando Uma música Ou um vídeo Você vai perceber Que ele vai parar O áudio Mas se você soprar aqui Ou tirar água Ele volta ao áudio normal Exatamente porque Isso aqui é como se fosse Uma Uma Câmara estanque Né Então entra água E depois você Soprando ou tirando a água O áudio sai normalmente Então Esse aparelho Ele preza A resistência Você não vai ter Um áudio de extrema qualidade Você vai ter um áudio bom Um áudio Bastante claro Alto É bem alto mesmo Dá pra ouvir música Mas O objetivo Desse aparelho É que você Tem aí Uma funcionalidade Uma clareza No áudio Beleza Então é um aparelho Que você vai ter sim Uma clareza Você vai conseguir Acompanhar Os vídeos Vai conseguir Ouvir tudo direitinho Mas pense que é um aparelho Que ele preza A objetividade De você usar Um aparelho De forma extrema Então voltando Aqui a tela É uma tela Que você consegue aí Colocar uma atualização De até 120 Hz Uma tela bastante Bem grande Mesmo Bem Bem Generosa E o que eu achei legal É a taxa de atualização Do celular Então o celular Tem uma taxa de atualização Então é bem fluido Você consegue Usar a tela O touch É bem fluido mesmo Bem rápido E claro Se você utilizar A maior taxa De frequência De atualização Da tela Você vai consumir Mais bateria Mas eu percebo Que as cores São boas E eu vejo Uma evolução Em relação Ao BV 9300 E ao BV 7200 Que eu uso diariamente É nas cores Mais vivas Então as cores Ficam bem mais vivas O vermelho Ele é mais acentuado E principalmente Na taxa de atualização Então é um celular Muito fluido Você utiliza De forma muito fluida Então eu fiquei Bem satisfeito Com a tela É uma coisa Que você já percebe De cara mesmo É a qualidade Da tela E é uma tela Full HD IPS Então é uma tela Muito boa mesmo O diferencial Do BV 9300 Pro Para os outros Celulares da Blackview É exatamente Essa mini tela Que veio Nesse celular E ela é muito Bem vinda Com dois toques Você consegue visualizar O que tem na tela Além de você selecionar O que pode ser apresentado Hora Bateria A data E você pode fazer A seleção Vou mostrar aqui Para vocês Agora como é que faz Essa seleção Então você vindo aqui Na parte de configuração Você vem aqui A back screen Então com o back screen Você pode escolher O clock style Você pode fazer a escolha Do tipo De cores Também As cores visualizadas Quais são As formas A posição Da visualização Se você quer Colocar uma foto Também você pode Colocar uma foto Então você tem Várias formas De escolher Esse Visor Atrás E que tipo De visão Do relógio E você também Pode desabilitar Então você dá Dois toques Ativa Então ele vai ficar 15 segundos Outra coisa legal É que você pode escolher Qual o player De música Que você pode fazer O controle Lá mesmo Direto Sem ter que ligar O aparelho Isso é bem interessante Então você vindo aqui Você dá dois toques E você pode fazer O slide E aqui você já Pode tocar Você não precisa Nem ligar o aparelho Olha que legal Você não liga o aparelho Mas você pode dar o play No seu tocador de música Pode ser Spotify Como eu uso YouTube Music Então eu utilizo Já configurado Como eu mostrei Para vocês Você já pode deixar Pré configurado Aqui atrás mesmo Esse é o grande diferencial Do BV9300 Com essa telinha Você pode controlar Exatamente os players Os tocadores Sem ter que ligar o aparelho Então é uma grande sacada É uma mão à roda Fica muito mais fácil De você fazer Todo o controle Sem ter que ligar o aparelho Outra coisa legal É que você pode colocar Outras funcionalidades Então você pode colocar Seus dispositivos De exercício físico Você tem aqui também A temperatura Se vai chover Se vai fazer calor Aqui no Brasil Está fazendo muito calor Galera Aqui em Salvador também E aqui você tem Bússola Tá Bem legal também Lembrando Isso aqui é um aparelho Que ele serve muito Para os campistas A galera que faz Tracking Camping Você que trabalha Externo Então você tem Uma bússola E o legal também É isso aqui Galera Olha só Olha aqui Gente Tem uma câmera Atrás Nós temos uma câmera Então isso aqui É uma câmera Estou mostrando aqui Está vendo Que eu estou gravando Então isso aqui É uma câmera E você pode tirar a foto E a tela está desligada Liguei aqui agora Apertei aqui o botão Mas a câmera está ligada Então você pode Dar dois toques aqui E fazer o slide E você ativa a câmera O modo câmera Isso aqui é o diferencial E aqui atrás Está desligado Está vendo Então você tem uma câmera Que você pode tirar a foto Então o BV9300 Pro É um aparelho Muito diferenciado Comparado Aos outros A Blackview Ela trouxe Essa funcionalidade Muito interessante Que é a mini tela Bem legal mesmo Gente E deixa eu mostrar Outros detalhes Aqui para vocês Falando em câmera O BV9300 Pro Não faz feio Tem uma câmera frontal Que é essa aqui Que eu vou mostrar Para vocês Vocês estão me vendo Gravar aqui De 32 megapixel Com sensor Samsung Isocell GD2 E uma câmera traseira Que eu gostei muito Fiquei muito satisfeito Também sensor Samsung Só que é um sensor Isocell GW3 E galera Além de fazer fotos Com qualidade Que me surpreendeu Até porque É um aparelho Custo benefício É um aparelho Mais focado para trabalho Também grava Em 1080p Tem versão Para fotografia noturna Tem versão Para embelezamento E outras funções Como macro Preto e branco Panorama Bem legal Para quem trabalha Você precisa fazer Uma foto panorâmica Você vai conseguir E tem uma função Também que você pode Controlar o ISO Essa função Profissional Então eu fiquei Bem satisfeito Com a câmera Muito boa Além de você ter Várias funções de zoom Gostei muito Tanto em vídeo Quanto em fotografia Muito boa Gostei Até porque Galera Você está pagando Um aparelho Por menos de 2 mil reais Com uma câmera excelente Um aparelho que Além de ter Todas as qualidades De robustez Bateria extrema Então você vai conseguir Fazer gravações Por muito tempo Você tem Uma baita Memória interna Esse aparelho aqui Ele tem 256 Giga de memória interna E impossível Travar com 24 Giga de RAM Então você vai conseguir Fazer gravações De boa qualidade Vai conseguir Fazer fotos De boa qualidade Porque também Esse aparelho Além de ter Uma bateria De mais de 15 mil miliampere Ele tem uma Memória interna Que vai reservar Bastante quantidade De foto e de vídeo O item mais importante Na minha opinião Do BV9300 Pro É a bateria São 15 mil miliampere Na realidade Mais de 15 mil miliampere De bateria É um celular Que tem muita autonomia Além da função De você carregar Outros dispositivos Vou mostrar aqui Para vocês Ele já vem Com um cabo USB Do tipo C Que exatamente A ideia É carregar Outros dispositivos Então No meu caso A função Do BV9300 Pro Além de ter A funcionalidade De celular Normal Ele tem A funcionalidade De me servir Como powerbank Mas é um powerbank Absurdamente útil Porque eu consigo Carregar meu laptop Eu consigo carregar Meus outros celulares Minhas câmeras Para eu poder fazer As gravações Então eu consigo fazer Com um aparelho Desse A carga De praticamente Todos os meus Dispositivos Quando eu saio Para trabalhar Drone As GoPro Quando eu tenho Que fazer As gravações Então Isso aqui É a minha Salvação Quando eu estou Na rua E esse mês Que eu fiquei testando Realmente eu usei O BV9300 Pro Como powerbank E também como Aparelho de consulta Para o meu trabalho Então é extremamente útil Esse aparelho Eu vou mostrar aqui Para vocês O carregamento Como é feito Aqui embaixo Você tem A parte da tomada Da entrada Do conector USB do tipo C E Deixa eu mostrar aqui Para vocês Está aqui O conector Deixa eu colocar aqui Eu vou pegar Um aparelho meu Que é o BV7200 Deixa eu conectar aqui USB do tipo C E é o seguinte Ele já está carregando 96% E já está em carga E ele funciona Para carregar Qualquer tipo De aparelho Qualquer tipo De dispositivo Então Celular Laptop As câmeras Minha GoPro Então O BV9300 Ele além De ter uma carga Rápida Porque com o carregador Dele De 33 watts Você consegue fazer 50% Da carga Desse aparelho Em pouco mais De uma hora Especificamente Aí 71 minutos Você consegue fazer 50% Da carga Desse aparelho Gente São 15 mil Milliampere Na realidade 15.80 080 15.080 Milliampere De bateria De bateria É uma baita Bateria Você consegue Carregar Todos os seus Dispositivos Então Minha utilização Do BV9300 Pro Em viagens É exatamente Para eu poder Usá-lo Como um celular De consulta Eu utilizo Pelo menos Mais dois celulares Um para gravação Então Geralmente A bateria Vai embora Do celular De gravação O BV9300 Ele serve Bastante Como consulta Na hora Da gravação Eu utilizo Muito Wi-Fi O 4G Lembrando Ele é 4G A rede Dele é 4G E eu consigo Fazer as minhas Consultas E ao mesmo Tempo Eu estou Carregando A minha GoPro Carregando Os outros Celulares Então É um aparelho Que Ele é pesado Tá gente Ele pesa Em torno De 500 Gramas Então Não é um aparelho Leve É um aparelho Bastante Pesado Mas eu digo Para vocês Sem dúvida Isso aqui É uma espécie De canivete Suíço Porque eu consigo Levar Todos os meus Dispositivos Eu não preciso Absolutamente De mais Nenhum Powerbank Porque com esse Aparelho Eu consigo carregar Todos os meus Outros Dispositivos E um aparelho Extremamente Bem construído Robusto Agora deixa eu Mostrar para vocês Exatamente Essa questão Da construção Vale a pena Reforçar Que é um aparelho Que ele é Emborrachado Nas laterais É um aparelho Muito robusto Sinceramente Não vou mostrar Mas sinceramente Esse aparelho Se eu bater aqui Vai gerar um dano Aqui na minha mesa É um aparelho Que ele tem Essa construção Em metal Na lateral Com esses rebites Aqui Em parafuso O fundo dele É um fundo Plástico Emborrachado Ele tem um misto De plástico Com emborrachado Aqui é metal E na parte superior Temos aqui A lanterna Que você apertando Duas vezes Eu já deixei configurado E você pode Apertando aqui Liga a lanterna Ou você Apertando uma vez Novamente Nesse botão É um botão Que eu utilizo Em todos os meus Blackview Por exemplo Eu tenho Eu tenho O meu BV76200 Que com dois toques Ele ativa A câmera Então é um botão Que ele é chamado PTT Como nos walktalks Ele também aqui Ele não tem o nome PTT Mas é chamado PTT E você pode Designar Várias funções Para ele Eu sempre coloco A função De lanterna Porque é bem prático Basta você Clicar uma vez E você Ativa a lanterna Mas você pode Designar outras funções Ele tem a função SOS também Que ele fica piscando SOS É um aparelho Para trabalho É um aparelho Realmente para você Também que faz Tracking Camping Você que viaja Bastante E você pode Colocar outras funções Aqui Você pode ativar Qualquer outra coisa Que você quiser A lanterna É bem forte Bem potente Esse aparelho É um aparelho Realmente Muito útil Para você Que precisa De um dispositivo Para viagem Para você poder Não somente Fazer um camping Viajar Para lugares Bem inóspitos Mas para você Que trabalha E precisa De um aparelho Robusto Que não Caia e quebre Eu digo o seguinte Esse aparelho Eu não tive coragem De derrubar Porque eu Estou muito apegado A ele Que ele é bem novinho Mas este Meu 7200 Ele já caiu De uma altura De aproximadamente Um metro e oitenta E não tem Nada Absolutamente Nada A construção É basicamente A mesma Do BV9300 Pro E eu digo Para vocês Esse aqui Eu vou aposentar E vou ficar Atualmente Somente Com o 9300 Pro Eu vou deixar O link Para você Que se interessou Pelo 9300 Pro Aqui na descrição Além Além do link Eu vou deixar Eu vou deixar Outras promoções Da Blackview Para você Se você estiver Interessado Lembre-se Esse aparelho Está em promoção No momento Eu estou colocando Esse vídeo Hoje E está em promoção Eu não sei quando Eu estou colocando Em janeiro De 2024 Não sei se você Vai assistir depois Mas vale a pena Você clicar no link Para visualizar Algum tipo de promoção O link Desse aparelho É da loja própria Da Blackview O pessoal da Blackview Que entra em contato Comigo A parceria É uma parceria Muito firme De um ano já Eu testo os aparelhos Eu fico muito satisfeito Com os aparelhos Eu uso diariamente O aparelho da Blackview A linha BV Eu utilizo diariamente É um aparelho Que eu garanto Para vocês É de qualidade É robusto E é um aparelho Que me serve Diariamente Vou deixar o link Lembre-se Que tem os impostos Envolvidos Façam As contas direitinho Agora Esse aparelho Hoje Atualmente Janeiro de 2024 Está em promoção Está por menos De 2 mil reais Então peço Dá uma olhadinha lá Vai no link Veja os outros links Com outras promoções Que eu coloquei Aqui na descrição Vale a pena É impossível Você achar Um aparelho desse Que ele tem 15 mil Mais de 15 mil MAh de bateria Com uma tela De 6.7 Um processador Um processador rápido Um celular Bastante fluido Com uma tela De 120 hertz Então um aparelho Que tem uma câmera Excelente Para um aparelho Custo-benefício Tem essa mini tela Aqui atrás Que você consegue Ativar Música Câmera E outros itens Que você consegue Visualizar De forma até Prática Para quem trabalha Temperatura O tempo Se vai chover Pessoal que trabalha Em campo Esse celular É perfeito Para vocês Que viajam Eu mesmo Que viajo De moto A utilização Desse aparelho Para mim Primordial É me dar Autonomia Nos meus Itens De gravação Então ele serve Como um celular De consulta Eu já fiz o teste Utilizando em campo Quando eu faço As minhas gravações Nos meus clientes Nos meus patrocinadores É um celular Que eu utilizo Como consulta Para consultar A ficha técnica Das motos E também Como powerbank Além Da função dele De celular mesmo Eu coloquei um chip Nele Ele está funcionando Como 4G Lembrem-se Ele é 4G Ele não é 5G Tá Tem GPS De todas as funções Eu não utilizo ele Como GPS Na moto Porque ele é Muito parrudo Ele é muito largo Comparado a um celular Convencional A diferença é absurda Aqui um celular convencional Então infelizmente Ele não dá Para colocar No guidão Da motocicleta Fica muito pesado Ele é muito pesado E ele é muito espesso Ele é muito parrudo Mas ele funciona Muito como um celular Salva vidas Porque Bateria da GoPro Vai embora rápido Bateria das câmeras Que eu gravo Vão embora rápido Então é um aparelho Que eu utilizo Tanto como consulta Como para carregar Outros dispositivos É um aparelho Que eu não fico preocupado Se vai molhar Se vai cair no chão Então essa é a grande vantagem Do BV9300 Pro Recomendo Como eu disse Utilizo a linha Blackview Há um ano Ininterrupto Esse aqui é meu aparelho De uso diário Todo dia Eu estou usando esse aparelho E cada vez migrando Para esse aparelho aqui Eu tenho me forçado bastante A usar esse aparelho Saindo para fazer as gravações Na mochila Confesso É um aparelho pesado Tá gente Acho que o ponto negativo dele É o peso É um aparelho que tem Muita bateria É um powerbank galera Se você imaginar Isso aqui é um powerbank Você não precisa ficar carregando Aquele monte de powerbank Tem gente que anda com dois powerbanks Não precisa galera Abaixa esse aparelho aqui Você já utiliza como celular Como multimídia Foto Tudo mais Para você que precisa fazer Todas as checagens Em campo Esse aparelho aqui Você vai fazer absolutamente tudo Com uma autonomia absurda Com fluidez Com capacidade Também De você ter aí Toda a comodidade De você também Assistir filme Vídeo Então para você que viaja É um aparelho completo Para os motociclistas Eu entendo esse aparelho aqui Como um dispositivo Para você poder Ter autonomia de energia Para carregar outros dispositivos Infelizmente Ele não dá para você Colocar no guidão E usá-lo como GPS Ou como aplicativo Para o pessoal de moto Eu não recomendo Porque ele é bem pesado Mas para você que viaja de moto Como eu viajo Eu recomendo esse aparelho aqui Como o segundo aparelho Que ele vai salvar a tua vida Com certeza Para carregar as câmeras Tá bom? Então vou deixar o link Do BV9300 Pro Aqui na descrição Se você gostar Tiver alguma dúvida também Quiser comentar alguma coisa Deixa nos comentários Quero agradecer novamente Ao time da Blackview Many thanks Muito obrigado A todo mundo da Blackview Tá? Realmente Eu utilizo o aparelho De vocês diariamente É um aparelho De muito boa qualidade Tá? Eu acho que somente Vocês têm que conseguir Trabalhar O peso do aparelho Somente isso Porque de resto Vocês estão me surpreendendo Cada vez mais Esse aparelho A grande surpresa Foi essa mini tela aqui Essa mini tela É incrível Principalmente para Você que quer ouvir música Não precisa ligar a tela Nada Olha galera Tirar foto Então essa mini tela Foi uma grande sacada Do BV9300 Pro E também o que me surpreendeu Foi a bateria Essa bateria É monstra E a qualidade construtiva Gente Esse é o aparelho Mais brutal Que eu já testei Na minha vida Então Deixe a sua dúvida Deixe o seu comentário Compre esse aparelho Aproveita que está na promoção Recomendo Está aprovado Eu estou usando diariamente Blackview BV9300 Pro Link na descrição E fique à vontade Para tirar todas as dúvidas Aproveita a promoção Agora no mês de janeiro Tá bom?